Uma das principais parcerias do Atlético em 2020 tem os investidores como responsáveis por injetar milhões no clube, ajudando até mesmo no pagamento de salários de alguns novos reforços. Rubens Menin, empresário, parceiro e conselheiro do clube, é um desses investidores e disse em projetar o galo entre as maiores potências do futebol mundial. E para que isso realmente aconteça, um planejamento já está em andamento. A principal ideia apresentada por Rubens se baseia pela gestão e na reorganização das já complicadas contas do clube. Aliado a isso, vem a estrutura e o apoio do torcedor. O estádio do Atlético começou a ser construído e ao mesmo tempo em que sua arena é erguida, o clube tenta respirar financeiramente, já que a dívida total supera os 740 milhões de reais. E segundo o investidor, uma reformulação administrativa já foi iniciada. Em 2020, a realidade financeira do clube mudou, de forma drástica. No entanto, Rubens não descarta fazer maiores investimentos em 2021, rumo ao status entre os maiores do mundo. Música 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 Música